E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um conteúdo extra pra vocês aqui no canal sobre Magic the Gatwin. A gente vai fazer um draft de lealdades em Ravnica. E eu não podia deixar de agradecer a loja Redjogos que tá ajudando a gente na criação desse conteúdo, né? Tá apoiando o canal pra criar esse tipo de conteúdo pra vocês. Então a gente vai fazer um draft, vou explicar pra vocês como é que funciona o draft no Magic. E vamos ver qual vai ser o resultado disso aí. E lembrando também que domingo agora, dia 10, é o último dia pra você votar na primeira fase do Prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual. É super importante o Aftermath ficar entre os 5 mais votados. Nos últimos anos a gente sempre teve ali entre os 5 e esse ano tomara que a gente consiga. Então na descrição do vídeo tem o link pra você poder votar. Vai aparecer a logomarca do Aftermath, é só clicar no joinha que tem do lado. Que você já fortalece absurdamente o canal. Então chega de papo e vamos pro gameplay. Então antes de começar o draft, deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Vou vir aqui no meu perfil. A minha colocação no construído, né, que é o tipo 2 que eu tô jogando, eu tô platina nível 4. Daqui a pouco vai também ter a série pra eu poder chegar lá no Diamond, que é o próximo nível. E no limitado, que é o sistema de draft ou de selado, eu tô bronze nível 3, o mais baixo de todos. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já tô aqui no platina. No construído, eu quero ver se eu consigo chegar no diamante até o final dessa temporada. Faltam 22 dias, então tem bastante tempo. E no limitado, eu tô aqui no bronze. Então essas partidas que eu vou disputar no limitado, servem pra subir o rank do limitado também. Então vamos ver se eu consigo aí chegar pelo menos no silver, né, pra ganhar um dinheirinho no final da temporada. Eu não sou muito bom em draft e tal, mas vamos tentar aí, beleza? Vamos voltar pra cá, ó. Hoje, na semana que eu tô gravando isso, né, já tá rolando aqui o draft de Onisciência, que é um modelo novo que eles tão mostrando aí. Um selado de Dominária, que eu pretendo jogar esse final de semana também, não sei se eu vou gravar. E a gente vai jogar aqui o draft tradicional, o Lealdade em Ravnica. Esse draft aqui, eu vou jogar ele na faixa, porque eu ganhei um tokenzinho, ó, esse marcador aqui em cima, uma entrada pra draft tradicional. Esse marcadorzinho que eu tenho, eu ganhei do pessoal da loja Red Jogos. Eles me deram, porque quando você participa do draft presencial, né, o selado presencial, você ganha um códigozinho que você pode usar no Magic Arena pra jogar. Aí o pessoal de lá me deu pra que eu pudesse jogar aqui, beleza? Então como é que funciona o esquema, ó? Eu vou selecionar uma carta de cada vez, né, num booster de 15 cartas. É uma mesa, no tradicional, no físico, é uma mesa com 6 pessoas, se eu não me engano, 6 ou 8 pessoas. E cada um abre um booster, tira uma carta e passa pra um amiguinho esquerda. Na segunda rodada, quando abrir o segundo booster, você vai fazer a mesma coisa, só que virando pra direita. Quem joga jogos de tabuleiro, já viu isso no Seven Wonders, né. O Seven Wonders, ele pegou a mecânica de draft do Magic the Gathering pra fazer o jogo. O jogo inteiro é draft, só que você monta uma civilização. É diferente do Magic, né. Então se você estiver chegando aqui só pelo Magic, vai ter um cartão aqui em cima. Nesse cartão, eu vou mostrar pra vocês o que é o Seven Wonders. É um review desse jogo de tabuleiro físico, beleza? Então aqui, ó, eu já vou ganhar 3 boosters. E se eu fizer 0 vitórias, eu ganho mais um booster. Então se você não ganhar nada, você já vai sair com 4 boosters de lealdade em Ravnica. Esses torneios geralmente custam 5 mil golds ou 2 mil gemas, por aí. Eu não sei de cabeça. Mas só pra você ter uma ideia. Eu vou vir aqui na loja, ó. É, 6 boosters é 1.200 gemas. Tá? Se você jogar o torneio, deixa eu ver aqui quanto é que tá o selado de dominária. O selado de dominária tá 2 mil gemas. Só que você já começa com 6 pacotes. 6 pacotes e você já vai ganhar mais 3. Você vai ganhar 9 pacotes de dominária por 2 mil gemas. Então, cara, na loja, você pagaria 1.200 por 6 gemas. Tá? Pagaria menos, né, do que tem lá. Mas qual é a vantagem disso? Quando você joga o selado, você vai ganhar 6 aqui, 9 pacotes e ainda ganha gema. Então, além de ganhar mais cartas, tu vai ganhar gema também. Por isso que eu não gosto de gastar as gemas que você vê aqui em cima comprando pacotes. Eu gasto tudo jogando draft, porque vale mais a pena. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o draft. Eu vou aqui pegar a entrada. Ele vai começar pra mim. Vou pegar uma água aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui em cima ele me mostra os 3 boosters que eu vou abrir. E aqui ele vai montando o deck. E eu posso pegar uma carta e jogar pra reserva. Caso ela não faça parte do meu deck principal no que eu tô pensando. Beleza? Então, aqui tá a rara. Aqui as duas uncommon. E depois vem as 3 uncommon. E depois vem as cartas comuns. Eu gosto quando eu vou montar um deck de draft. É pegar bicho. E pegar bicho que voa e remoção. Então, vamos ver aqui o que vale a pena. Então, o vampiro ataca. Você vai sacrificar outra criatura. Se fizer isso, ele não pode ser bloqueado. É uma criatura com custo 3. 3 barra 1. Dá pra dividir todos os terrenos que você controla. Isso aqui é interessante pra ter bastante mana ali. Mas, enfim. Ah, cemitério, vamos pra cá. Jogar do alvo, sacrifica uma criatura. Com o maior poder. E você ganha a quantidade de pontos de vida. Ó, isso aqui é bom. Porque isso é remoção. No draft, você tem que tentar focar em remoção e bicho. A gente entra em campo de batalha. Aqui tem uma ficha de criatura branca. Mas, isso aqui é maneiro. 3 barra 6. 6 manas e 1 branco. Criatura voa recebe. Isso aqui também é bacana. Porque é uma mágica instantânea. Então, o cara vai dar um bloco ali. Tu joga. Ganha mais 2, mais 2 até o final do turno. Tu pode surpreender. Counter eu não acho bacana no draft. Porque... Tu precisa ter bastante counter, né? Pra poder fazer um jogo bacana. Então, tu vai ter que ter uma sorte absurda. Já voa. É flash. Eu posso colocar no turno do oponente. É lampejo e voa. Negão de batalha. Criatura alvo. Que o seu oponente recebe menos 2, menos 0. Pô, isso é bom, hein? Bicho que voa, bom. Destrói a criatura alvo com defensores. Quando a gente está no terfato, a criatura alvo. Isso aqui é bom, mas é muito caro, né? Ele destrói a criatura alvo e dá um... Um... Um vidência. De um. Tumulto, atropelar. Vale a pena. Paga a quarta... É caro? É caro, é caro. Medalhão. É uma medalhão normal. Criatura alvo que você controla, recebe mais 2, mais 2 até o final do turno. Ela luta com a criatura alvo. Isso é bacana pra você fazer um combate entre criaturas. Você bota ali. Joga uma contra a outra. Compre um card. Você pode colocar o card de terreno. Isso aqui é bom, porque acelera. Se você tiver dois terrenos na mão. Isso acelera, mas é verde e azul, né? E aqui é um terreno normal. É, o pack aqui não me esclareceu muito, não. Então, bicho, bicho que voa. Drop 2 no segundo turno, tu já bota uma paradinha. Já pode botar ele ali. E já pode servir como uma remoção, né? Porque ele é menos 2, menos 0. Tu pode zerar o cara ali. Bloquear. Se o cara tiver um, você tira ele dali. Aqui já rolaria um splash pra verde. O verde também tem uns bicho bons, uns bicho grandes. O blue card, você coloca um card de terreno na sua mão. O campo de batalha. Caramba, o que que eu vou escolher? Não tem nenhum bicho verde grande. Cara, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é bom, porque acelera pra poder pegar lá. Ó, pelo menos a gente teve sorte, ó. Já veio aqui, ó. Um bicho bacana. Custo 4. 4 barra 4. Com adaptar de 3, de 1 pra virar um 5 barra 5, ó. Toda vez que 1 ou mais marcadores, mais 1, mais 1, forem colocados em tubarão. Vire a criatura alvo que o oponente controla. Aquela criatura não é desvirada durante a fase. Pô, isso é bom, cara. Isso é bom. Bom pra um 4 barra 4. E ele ainda dá um adaptar pra virar 5 barra 5. Isso aqui é bem bacana, mas isso é muito circunstancial. Porque eu precisaria ter criaturas com defesa grande pra trocar e ficar maior. Pô, o cara que pegou essa carta aqui pegou a rara, né? Pô, isso aqui como remoção é muito bom. Todas as criaturas recebem menos de 2, menos de 2 até o final do turno. Exilha de todos os cards de criaturas, de todos os cemitérios que foram colocados lá. Se uma criatura morrer nesse turno, em vez disso, exilha. Cara, isso aqui é uma boa remoção no draft. Custa 3, mas é preto e a gente já pegou ali um azul e um verde. Mas não tá definido, né? Cara, isso aqui é bem bom essa remoção. Porque bicho que voa no draft, cara, é tenso. Pô, mas pra pegar isso aqui, eu prefiro pegar esse bicho, cara. Porque esse bicho aqui tá bem tentador. Drop 4, 4 barra 4, ainda dá adaptar. Vai ser esse bicho aqui, ó. E no deck principal. Vamos lá. Então, teoricamente, tá indo de azul e verde, né? Branco e azul. Ele pode usar branco e azul pra ser castado. Voar. Só que é drop 4, né? A gente já tem um drop 4 ali, ó. Esse bichinho aqui tá valendo. Voar é sempre bom, mas é drop 4. Mas também é aquilo, né? Mais pra frente, eu tenho que me preocupar em diminuir esse drop aí que tá puxado. Mas aqui eu posso pagar com azul. 3 barra 2, cara. Vai ser esse bicho aqui. Vamos lá. Opa, o azul aqui. Chegou aqui, ó. Coloca a criatura alvo no topo do Grimau do seu dono. Devolva a criatura alvo para a mão do seu dono. Tá, mas tá muito caro. Drop 5, não. Artefatozinho, defensor. Porra, aí. Começou a aparecer um monte de defensor aqui. E aquela carta lá de trocar o... De atacar com poder não tá rolando. 2, adaptar. Mas pro indie game, cara, ele pode entrar ali bagunçando, né? Ele vira 6. Vai ser esse bicho aqui. Caraca, o mouse já parou em cima, ó. Defensor. Só pode defender, né? Adaptar 3. Como se não tivesse... Ah, beleza. Se eu botar um marcador nele, ele pode atacar. Porra, mas o marcador só vem de... Só vem de branco até agora, né? Se esse bicho aqui não fosse defensor, seria muito bom. Mas ele tá muito caro, cara. Isso aqui é uma boa remoção. Cara, sacrifica. E se você controlar uma criatura com poder igual, superior a 4, eu ganho 4 pontos de vida. Mas vai ser essa remoção aí. Ai, meu pai. Mais um defensor. Putz, eu não peguei aquela carta de transformar as paradas, mano. Isso aqui é bom. Drop 2. 2 barra 1. E eu posso fazer vidência pra acelerar o deck, né? Isso aqui eu pego, colho 4, boto na mão e boto o resto no fundo. Mas não é bicho. É o mesmo custo, mas não é bicho, né? E aquele bicho aqui, ó. Outro daquele lá de remover. Mas eu vou acabar ficando com isso aqui. É um drop 4. 2 barra 2. E toda vez que eu atacar, eu pimpo o poder das mestras de fé. Então o cara vai ganhar mais 2, mais 0, né? Vamos lá. Isso aqui é pro deck principal. Vamos ver, cara. As criaturas que você controla recebam... Mas como eu já peguei uns pretos ali, eu vou botar aqui na reserva. Ah, bichão. Olha as 4 cartas. Não adianta ficar também olhando carta, né, cara? E não ter nada. Ó, tem uns bicho verde bom aqui. Gosta mais ou menos... Pra ser conjurada, se tiver como alvo uma criatura que você controla com o marcador de mais 1, mais 1. Controla outra... Não, isso aqui não interessa. Mas esse bicho aqui, 3 barra 4, custo 4, tá valendo, hein? Drop 4 ali, tá valendo. Pega isso aqui. Vou pegar isso aqui pro deck. Voltou pra mim. Aquele pacote que eu abri lá, né? Voltou com... Cara, eu vou pegar isso aqui de mais 2, mais 2. Tá muito aberto ainda isso aqui, ó. Tá, isso aqui é bom. Que se o maluco tiver um bicho que voa, maluco. Isso aqui que vai sair de remoção. Vermelho, vermelho, preto. Sacrifique 2 criaturas. Compre 3 cartas. Não, eu não vou sacrificar criatura pra comprar 3 cartas. Se eu for pegar, então eu vou pegar esse bicho aqui, ó. Porque ele ameaça. Ainda pode ganhar mais 2, mais 0. Mas tem que ter um vermelho, né? Deixar aqui na reserva. Eita, não. Vamos deixar aqui, né? Vai, isso aqui pro side. Agora é pegar o que vem. Isso aqui, talvez... Sobrou todos eles, ó. Ó, próximo booster aberto. Pã, tu vai ficar aqui durante o seu bicho. Beleza. Mas o que tem aqui de verde, ó. Tumulto atropelar, o bicho a cavalo. Defensorzinho, azul em branco. Compre 2 cards. Se você conjurar essa mágica durante a sua fase principal, ganha 2 de vida. Desumbrou com a cartinha aqui, verde. Lende é complicado, né? Bom, tô vendo que vai ter que ser esse bichão aqui, ó. Ou esse drop 2. Como é que tá o drop 2? Só tem uma carta... De drop 2. Caramba, esse bicho aqui é muito cavalo, cara. Isso aqui na mesa, meu irmão. É... Porrada de tiro de bomba. Fica a menos que você pague em 1. Adiciona a mano de qualquer cor. Isso aqui já é uma parada bacana, porque já me ajuda no splash, né? Se eu jogar com outra ali. Coloca o marcador de mais uma zona criatura-alvo que você controla, desvira aquela criatura. Isso é bom. Ó, bicho que voa, adaptar e drop 3. Drop 3, a gente tá fraco ali, ó. Vai ser esse drop 3 aqui, ó. Vai ser esse drop 3. Eu vou acabar fazendo verde e azul mesmo, galera. Um counter de criatura é bom no draft. Porque além de dar counter, ainda ajuda a paradinha ali. É todas as coisas. Voar, resistência à magia, monocolor. 5, 5, voar. Pô, agora já abalou. Você ganha 2 pontos de vida quando ela entra. Drop 3. Mais 3, ganha alcance. Tá pra defender, parada que voa. Aqui tem aquele bichinho de voar de novo. Drop 4. Cara, eu tô tentado a pegar esse counterzinho, cara. Porque isso aqui anula uma criatura que o cara esteja colocando. É draft, vem bicho pra cacete. E eu ainda ganho mais um, mais um. Na criatura que eu controlo. É isso aqui, ó. Ai, parada. Opa, veio de novo o homúculo. Eu acho que vai ter que ser ele. Aqui. Daquele javali bacanudo. 3 barra 2, só 3 barra. O cara vai ser esse homúculo aqui. Voar é sensacional, cara. Voar, voar. E custo 3, 2 barra 3. O cara, é difícil do cara tirar no dano. Ainda é dano, cara. É isso aqui mesmo. Temos um incomum verde. Pro criatório de poder igual ou inferior a 2. Isso é interessante. Outro aeromunculo aqui. Vai ficar maneiro, hein. Troca o marcador de mais um, mais um. Vai ficar mais barato. Mas esse bicho aqui é drop 4. Nosso drop 3. Já tem 3 cartas. Os drop 4 tem 2 cartas. E isso aqui é bacana que se tiver bichinho, não pode bloquear, cara. Cara, tomara que esse aeromunculo aí venha mais vezes. Mas eu vou pegar esse drop 4 aqui. Pararam. E eu vou comprar a carta. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea durante a sua fase principal, você pode devolver a cuidar. Beleza. Vai ficar indo e vindo, mas é branco ali. Aquele brancozinho. Cara, eu vou acabar no expressio pra branco, hein. Esse erudito é bom porque, como eu falei lá, ele acelera, né. Eu dou evidência 2. Tumulto. 4 barra 4. 5. 3 barra 3. E defende o bicho que voa. Dá de vai dar força. E aí? Dá de vai dar força. Cara, eu tô de olho grande nesse cara aqui porque isso aqui me ajuda na evidência lá. Pra acelerar. Eu vou pegar esse maluco, cara. Pra me ajudar na evidência. Ele vem ali, ele me acelera. Pô, voltou o terrenozinho. 4 barra 2. E com azul, ele voa. Hummm... Defensor não, terreno não. Pô, é esse bicho aqui. É drop 3. E se eu pagar 4, ele voa 4 barra 2. 4 barra 2 é um bom número. Vai ser esse aqui, ó. Voltou a esfinge. Mas voltou esse drop 3 aqui também. E a 3 mais 3 mais 3. E bloqueia bicho que voa. Isso também é interessante. Porque o cara pode vir com um bicho que voa ali, meu irmão. Tu manda dar no bicho teu. Ele vai matar o bicho com toda certeza. Mas esse drop 3 aqui. 4 barra 2 que voa, meu cumpadre. Cara, eu vou pegar esse maluco aqui, ó. É bicho, cara. É bicho. Vire uma criatura desvirada que você controla. Vai ser esse branco aqui pra ficar na reserva. Depois eu vejo qual vai ser o splash que eu vou dar. Voltou isso aqui. Tem mais uma zona criatura alvo que você controla. Desvira. Isso é bom. Porque eu boto o marcador, desviro e posso bloquear. Bota mais um, mais um. É bom que eu tava surpresinha no cara. Tu desvira e bloqueia. Sensacional. Vai ser essa aqui. Ai, meus amigos. Vou pegar isso aqui. Vou pegar bicho, né. Voltou lá a paradinha de comprar. Vou pegar isso aqui pra acelerar. Vou pegar esse azul aqui, ó. Caraca, veio a parada toda, né. E eu deixei de pegar aquele bicho que voa lá. Pelo menos se ele vier agora, eu já sei o que que é. Pra voltar a mão inteira. Mas vamos ver isso aqui, ó. Adaptar. Cara, isso aqui é sensacional. Porque eu posso botar vários marcadores de mais um, mais um daquele lá. E todo mundo voa. Isso é bom. Veio aquele de ganhar dois de vida. Drop quatro. Drop quatro também. Drop cinco, quatro, barra quatro. Eu prefiro pegar esse drop quatro aqui que me dá vida. Coloca as umas na criatura ao alvo. Isso aqui. Com isso aqui, meu amigo. Vai ser lindo. Vamos pegar esse aqui e torcer pra aquele lá voltar. Torcer pra aquele voltar. Preto não quero. Vermelho eu não quero. Ah, você aqui, meu querido. Você tá sempre por aqui. Drop três ali. Já tá agotosinho. Drop três. Já faço três dele, né. Cara, vai ser esse bicho aqui. Três dele no deck vai ser bom. Ainda deve aparecer mais aí. Veio esse bagulho aqui que é bom pra caraca. Eu vou quase pegar pra não passar. Enquanto eu quase prendo essa aqui por causa dos decks. Do tipo dois normal. Aí eu, querendo já cagar o draft pra poder dar moral ali. Vou pegar essa aqui. Caraca, branco e preto pra cacete nesse último booster, hein. Acho que eu acho que vai ser pra branco. Eu vou ter que pegar essa parada aqui. Deixa lá quietinho aqui, ó. Não bagunçar essa parada não. Vamos lá. Ó, bicho verde raro. Tem a atropelar, porra. Fica maneiro. Drop cinco, cinco barra cinco. Já tá valendo. Pã. O grifozinho que voa lá. Não vai ser esse cara aqui, ó. Bem, voltou o deck lá que eu falei, né. E voltou o terreno. Só que vê esse drop dois aqui bom. Voltou esse drop dois bom. Não, esse drop dois aqui. Fica mais rápido ali. Eu não tinha pego esse javali também. Vamos pegar esse bicho aqui, ó. Vai ficar ignorante. Ó, voltou a tacar a parada ali, ó. Vamos pegar esse bagulho aqui, ó. Paciência. Coloca o marcador mais um lado no criatural, porque você controla e desvira aquela criatura. Cara, eu tenho aquela barra dos marcadores ali, né. Isso aí vai dar um combo bacana. Vamos botar essa parada e pegar essa parada aqui. Lembrando que geralmente o deck do draft são 13 lentes e 37 cartas. 27 cartas, né. Eu tô com 29 ali. Vou ter que fazer um corte bacana ali, ó. Voltou essa aqui. Voltou isso aqui. Voltou esse drop dois, 3 barra um. Outro lado daquela criatura. Isso aqui é... Se o cara tiver um bichão, virar um 3 barra 3 também pode ser uma boa, né. Vamos pegar isso aqui. Então, beleza. Previndo tudo o dano. Não quero prevenir dano nenhum. Então, final do turno. Vamos lá. Vou pegar essa aqui. Agora é a festa da uva, né. Vou pegar esse counter só pra ter, porque eu não sei se eu tenho lá 4 dele. Boa, essa aranha aqui é boa. Ela passou por mim, eu não vi. Quero essa aranha. Quero essa aranha. E esse bagulho aqui também. Isso aqui pra reserva. Acabou o draft. É isso. E agora a gente vai ter que fazer aqui. Tem que fazer aqui o seguinte. O deck é isso aqui. Tá dando 50 cartas com as lentes. Já calculadas. Só que, cara. Eu posso tirar coisa. Deixa eu mudar aqui. Pra eu poder ver cada drop que eu tenho. Drop 1. Drop 2. Tá bem servido. Drop 3. Drop 4. Tá parrudo. A gente pode dar uma diminuída nesse drop 4 aqui. Incubação. Vou tirar essa incubação. Essa é espiã. Essa é boa, porque se todo mundo tiver mais um, mais um, vai voar. Cara, isso aqui ainda tô me questionando, porque ela é muito cara pra ser um 2 barra 2. E ela só vai servir mais pra frente, pra dar os bonuzinhos todos lá, né? Ganhar vida nunca é ruim. Eu tenho dois desse maluco aqui. Esse bicho de voar vai ficar. Esse aqui não sai. Esse adaptar também fica, porque adaptar é a parada. Toda vez que um ou mais marcador de mais um for colocado, virem a criatura alvo. Já como eu tô botando o marcador de mais um, mais um, isso tem que ficar no deck. Pagar 3 pra um bicho, 2, 3 que voa e adapta. Vou pagar 3 pra um 3 barra 2, que ganha 2 de vida. Cara, vou tirar um desse. E vou tirar uma paradinha dessa aqui. Pronto, que a gente fecha o deck. Bem, enfim, vamos concluir. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque isso aqui tem uma parada bacana, galera. Quando tu tiver montando deck, tu pode clicar aqui no deck. Deque de dentro, eu vou botar aqui, ó. Draft. Draft. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai ser tenso. Ah, é aquele bidal, ó. O drop 2 criaturas. 16 criaturas, tá bom. Não criaturas, 7. Aqui tudo que eu tenho, ó. Segura na mão e vai. Vamos lá. Vamos jogar, né. Já tá ganhando um boosterzinho aqui. Cara, se eu ganhar, se eu fizer 2 vitórias, já tô satisfeito. São 3 booster e 800 gemas. Tá bonito. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou passar vergonha no draft. Achou. Vamos lá. Esperando pro oponente. Se o oponente sai escolhendo quem jogara primeiro. Se eu não me engano, esse aqui, ele vai ser melhor de 3, né. Eu acho. É melhor de 3. Tem um marcadorzinho ali embaixo. E aí, 2 azuis pra nenê. Tá bom, tá bom, drop. Tá bom. Vou manter. Ele também manteve e ele vai primeiro. Beleza. Azul, azul. Azul, azul. O cara já faz mana bicho, mano. É sempre um desespero, né. Beleza. Bota aqui um verde. Cara, já vou fazer essa parada aqui. Que eu já compro a carta e já baixo a lente que eu tenho na minha mão ali. Então, beleza. Compre um card. Pô, será que o cara tem counter, maluco? Isso aqui. Coloca lá no campo de batalha. Vai! Você já acelera, já compra ali. Não vinha terreno, né. O cara vai passar, maluco? Não, o cara tá vendo se ele vai fazer alguma coisa ali, né. Ah, tá. Vou botar a criatura ali e o barra 2. Vai lá. Esse maluco é todo malandro. Ih, maluco. Já veio o plenético. Eita, maluco. Já vi na ignorância. Não veio o landing. Não tá vindo o landing. Paranã. Vamos entrar em campo. Vamos botar esse maluco aqui. Pra dar uma vidência aí. E ver se daqui que vem. Concluído. Tem que botar outro pra baixo ali também. Porque já não vai vir landing no próximo. Ai, o que foi que voa. Ai, meu amigo. Tá vindo o landing. Cara, vou passar. Vou passar e vou tentar parar o bicho do maluco ali, ó. Vou ganhar mais 3, mais 3 sem ataques. Vai. Terminar a turma. Eu ganho alcance. Tentar parar o bicho dele ali, ó. Vamos lá. Bate aí, queridão. Bate aí. Devolve a mágica alvo pra mão do cara, maluco. Ai, tu me quebra. Ai, tu me quebra, maluco. Ai, tu me quebra, maluco. Ai, babô. Tomalha forrada agora. Fala, maluco, maluco. Bate aí. Babô. Esse match tá perdido. No turno, né? Fazer o que? É land. Baixa land. Baixa esse maldito aqui. Cara, não é possível que ele tenha coisa lá, maluco. Pra responder. Fazer evidência. Vamos lá. Evidência de 2, meu querido. Vamos tentar mudar isso aí, porra, também. Se bem, maluco, aqui. Com duas lands. Não, também não precisa exagerar, né? Vou botar pra baixo e concluir. Isso aí. Avançar. Avançar. Vai lá. Terminar meu turno. Vai. Se ele devolver de novo, mano, aí para, né? Aí não dá. Se ele devolver de novo, não dá. Outro bicho que voa. Ah, meu Deus do céu. Aí vai. Vai. Resolve, né? Ah, o de grifozinho que eu deixei passar. Aí, ó. Fazer da festa. Desespero, mano. Desespero. Beleza. Eu vou. Passar. Vou declarar bloco aqui, né? Sem bloquinho, não. Eita, caraca. Tinha que conjurar antes. Nada faz merda, Fabrício. Ai, meu pai do céu. O cara que tá muito burro, Fabrício. Tô muito burro. Tô muito burro. Tinha que ter conjurado antes. Enfim, paciência. Vai aprendendo aí, ó. Vai aprendendo como não se faz, hein, galera? Agora eu vou botar isso aqui. Pra botar essa, vai me faltar a mana pra fazer qualquer outra coisa depois. Mas aí também não passa os bichos. Vai passar os bichos. Um abraço. Vou recheio de coisa na mão. O que fazer? Passar ali, ó. Vamos lá. Não vou conceder, não. Vamos até o final. Vamos ver se o maluco mostra alguma outra coisa aí. Tenso. Caraca, muito burro, Fabrício. Muito burro. Era pra castar, dar de valia, ele poder ter o riche. Eu defendi o maluco GG. Caiu o grifo dele. Esse aqui bloquei aqui. Esse aqui bloquei aqui, ó. O que é que a gente vai fazer? Cara, não tem muito o que fazer, não. Não tem nenhum drop baixo. Não tem o que tirar. Tem que torcer por land mesmo. Eu não peguei aquela carta vídeo de procurar land, né? Não peguei. Cara, é isso aí. Paciência. Enviar, beleza. Vambora. Paciência. Esperar o cara ficar pronto aí. O vídeo vai ficar longo, mas é melhor de três, né? Vou jogar primeiro. Tem algum alarme tocando aqui perto de casa. Bem. Manter. Manter. Vambora. Joga primeiro. Também não tem mana bicho pra fazer, né? Vambora. Vamos lá. Mana. Vai. Beleza. Mana. Vai. Avançar. Vamos tomar. Beleza. Avançar. Vai. Terminal turno. Já bota a bicha, foda. Mana. 2 barra 3. Vá. Vai. 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 Desvirar aquela criatura. Posso botar isso aqui. E depois eu jogo isso aqui pra desvirar ela. E poder bloquear, né? Beleza. Vamos botar isso aqui. Vamos bater. Vamos bater primeiro. Não tem gricha não, né? Vamos bater. Beleza. Bota isso aqui. Aí isso aqui vai entrar depois pra ele ficar mais um, mais um. E desvirar ele pra poder bloquear. Terminar meu turno. Vamos lá. Se ver que eu não vou poder fazer, né? O bagulho tem custo... Não, tem custo 1. Olha que ele tem custo 1. Assim. Eu não tenho que fazer. Ah, tá. Ele tá com o bagulho ali que aumenta. Esse cara aqui aumenta a parada. Eu vou bloquear ele ali pra parar de aumentar as paradas. Pronto. Bloquear. Agora tu vai ter parada aí, mas... Porra, não acredito. Aí quebra. Aí quebra firma. Aí quebra firma, maluco. Forte. Já posso adaptar ele, maluco. Já posso adaptar. Mas eu não vou adaptar, não. Durante o turno dele que o bagulho fica mais caro, né? Alcança até o final do turno. Já adapta ou baixa bicho? 3 barra 4. Não, vamo lá. Vamo bater. Vamo bater que se ele fizer alguma gracinha ali, eu adapto. Se bem que não pode mais adaptar agora, né? Tem que adaptar antes. Adaptar antes. Dei mole ali. Já ia dar mole ali, ó. Vamo lá. Vamo lá. Drop 4 me salvando, hein? E tem aquele bagulho que devolve. Pode devolver pra minha mão. Ah, tá. E perto de voar. Beleza, vou poder defender. Aquele passagem mensageiro. Minha visionance. Vai bater com esse doido aí, meu irmão. Ah, não tô nem aí. Baixa a mana. Cara, isso aqui. Aquele maluco ali. Tá me quebrando as pernas. Vamo lá. Se eu adaptar aqui. Ele vai gastar 3. Vai ficar sobrando. Mas por que que tá marcando 4 ali? Vamo lá. Vamo lá. Vamo bater. Vamo bater. Bate. Bate. Não, ele pode escolher bloquear. Avançar. Beleza. Será que eu deixo pra tirar aquele bicho dele? Não, vou botar isso aqui. Esse 3 barra 5 na mesa aqui é sensacional. Vai. Vamo lá. Agora veio o Lendia. As coisas tão funcionando, né? Vamo botar as cartas. Vamo botar as cartas. Beleza. Ele zerou a mana dele. Não vai bater com ninguém. Tá. Acho que agora chegou a hora de... Adaptá-lo. Adaptá-lo. Eu não entendi por que que ele... Entendi por que. Enfim. Paciência. Avança. Avança. Ataque com todos. Por que isso aqui também me dá uma moral maneira, né? 3 barra 5. Ele me mata. Ele mata esse cara. Por que se ele parar ali... Se ele parar todo mundo ali, ele me mata esse cara. Mas se ele tirar aquele maluco aqui... Tá valendo. Não tá valendo? Tá valendo. Vamo lá. Todas as atacas. Vamo. Essa é a hora. Ele não me mata. Nas... Nas criaturas... Se ele bloquear com as criaturas que voam dele. Mas ele vai focar todo mundo na aranha aqui embaixo, cara. Agora, meu querido. Ele bloqueou ali. Eu vou botar mais um, mais um pra matar esse bicho. Bom, mas se essa parada desvirar... Eu vou declinar desse desvirar aí. Ah, beleza. Caraca, que susto. Mas pensei que ia desvirar o bagulho e ia parar de atacar. Ia ficar putaço. Mas ele já ficou desvirado e já posso bloquear. Sensacional. Vai lá, queridão. Olha esse grifo maldito aí. Mesmo assim, o grifo não me mata. Não puro, né? Só se ele tiver aqueles bagulho lá de dar mais dois, mais dois. Mas aí eu mato ele e mato o meu. Paciência. É, ele não tem a parada. Se ele tivesse a paradinha de dar bonos ali, ele batia. Se eu não veio, maluco, é porque não tá na mão. Eu vou ficar ligado que a próxima vez que ele... Vamos comprar a carta. Não custa nada, né? Vamos comprar. Beleza. Turro. Queria atravessar mais primatriz e ganhar o alcance até o final do turno. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos atacar com todo mundo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí. Eu posso castar as duas. E tipo, acabar com a mesa dele gotoso aí. Vamos lá. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aí. O match tá pra gente, mas... Veio o land demais. Todos atacam? Todos atacam. Porque aqui, maluco, eu ganho mais zero, mais cinco. Ele pode fazer o que ele quiser, que não vai arrumar nada. Declaro o bloco aí. Vai bloquear ali. Ué. Ele tá bloqueando seco. O bagulho tem parada de death touch, não, né? Não, não tem. Bem, se ele fizer alguma coisa, eu respondo, né? Mais três, mais três. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele vai dar mais dois, né? Então ele vai ficar ali com quatro. Ele vai ficar com... Ele vai ficar cinco barra quatro. Se eu botar mais três, mais três, ele deita. Se eu botar só mais cinco também, ele deita. Eu vou botar essa do mais cinco, porque eu só quero defender. Né? Eu mato ele com meus quatro. Eu mato ele com meus quatro, mas eu bloqueei aqui. Vamos lá. Resolver. Terminar tudo. Essas mágicas instantâneas estão fazendo a diferença maneira aí. Tô conseguindo segurar legal. E drop baixo. Dá sempre pra fazer. Voar. Recebe mais um. Mais zero. Beleza, resolve aí. Não tem problema. Avançar. O que você vai fazer aí, queridão? O que você vai fazer aí, queridão? Isso aqui vai ficar oito. Vai ficar cinco. Eu não tenho o que fazer. E aí? Não. Pode passar. Passa. Não vou gastar essa parada não. Deixa que eu bater com o maluco grandão ali. Eu faço essa parada. Noturno. Criatura três barra quatro. Tem seu valor, né? Vamos bater. Vamos bater. Todo mundo. Todas ataca. Vai lá, queridão. O que você vai fazer aí? Se bloquear, vai morrer, meu querido. Vai morrer ou por meu cara ou vai morrer por maluco lá. Veio land e o bagulho funcionou. Vamos lá. Vai parar ali. Opa, parou em dois. Quero mais ter esse aqui primeiro. Tá, declarou o bloco ali. O cara tá dando cinco. Eu mato os dois. Cara, eu vou baixar um três barra quatro depois disso, né? Ele vai perder os dois bichos dele ali, ó. Inclusive o que tá me sacaneando aí. Do custo modificado. Cara, que eu faço essa parada e continuo com o bicho na mesa e baixo mais outro bicho. Cara, eu não vou perder esse bicho não. Ó, vamos lá. Vamos lá. Ele não vai matar. Mata os dois. Se esbarra três. Vai virar esse bichinho que voa. E antes de terminar o turno eu boto mais um bichão na mesa. Agora é contigo aí, queridão. Dá teu jeito aí. Os bichos dele todos voam. Minha torre não vai servir de nada. Ele tá batendo cinco, sete. Eu tô batendo pra cacete. Tô batendo dez. Vai baixar outro bicho maldito. Vai fazer o... Vidência ali. Ele não vai bater. Porque ele não... Porra, isso não dá, né, compadre. Agora veio o land demais nessa parada aí. Ele não mata meu bicho que voa. Caraca, vamos bater com o geral, maluco. Vamos bater com o geral. O que não pode é cara meu morrer. Vamos botar calma aqui. Se ele bloquear ali. Cara, vambora. Vamos com tudo. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Isso, isso eu já sabia o que ele ia fazer. E não, se bem que ele... Caraca, eu vou matar os dois. Eu vou matar os dois. Ficou com o bicho. Vamos ver quantos bichos ele vai trazer de volta aí. Aí é bicho contra bicho. Aí ele vai adaptar... Ah, meu Deus do céu. Aí a coisa ficou feia. Aí a coisa ficou feia. Caraca, acabou minha água. Ele passa só porque ele tá comigo. Ó, isso aqui é maneiro. Porque ele já bota mais um marcador ali. Só que se ele botar mais um, mais um, eu dou 4 de dano. Eu não deito os dois. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou deitar os dois. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Se fosse o de mais 5, mais 0, mais 5, até valeria. Vamos segurar onda aí. Sem ataque. Ele vai vir com o cara voando. Vamos ver o que vai ser. Tenso, 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 tenso. Tenso. Vai voar. Voa, maluco. Baixa aí. Passar. Agora os bichos do maluco vieram. Agora babou. Agora babou. Aqui dá alcance, né? Não, só dá mais um e desvira a criatura. Não vou poder fazer nada. Vai lá. É, rapaziada. A vida não vai ser justa. Vai lá, meu turno. Vem um bicho grande. Porra, vem land. Caralho, maluco. Aí vem land. Aí mudar. Sem ataque. Aí não dá. Sem land não dá. O jibicho dele baixo, cara, não vai vir por causa do meu 4 barra 4 ali. Ele vai bater 6 agora. Pelo menos 6. Aí baixa essa meleta aí de novo. Ai, tenso. Tenso. Eita. Vai, né, mano? Bicho que voa. Bicho, draft é bicho que voa, maluco. Bicho tá voando. É isso aí. Aí tu me fode, Ariana. Aí tu me fode. Aí tu me fode. Vai que o maluco tem uma dislexia aí. Não clica na parada errada. Vai que o maluco tem uma dislexia aí. Ah, vou clicar aqui no... Porque não é pra bloquear. Não fiz isso no primeiro turno. Passou direto no primeiro jogo. Foi embora. Porra, ainda adaptou. Vai, rapaz. Dá um sustinho nele. Tinha que ter feito isso antes. Vai, vai lá. Deus. O que há, perdemos. E perdemos o primeiro match. Primeira partida, né? Tenso. 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 Muito tenso. Paciência. Bora. Vou jogar primeiro. Caraca, que mão me quer trefe, hein? Vou ligar. Um. Um. Concluído. Passa aí. Só tem um drop e duas de minha arma. Vai. Porra, já faz um bicho, cara. Esse bicho veio depois, hein. Vai! Tem que vir uma landzinha agora, se vir uma landzinha fica show. Opa, a cartinha é isso, cara. Tudo bom. Teoricamente, eu poderia adaptar ali, né. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Apague o 4. Por que apague o 4? Estranho, né. Acho que tá errado aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Floresta, floresta, vamos manter. Vamos manter a floresta aí. Para ficar mais bruta. Hum, seguro aqui. Bater 4. Tô batendo 5. Mais uma pantera. Tô batendo 5. Tô batendo 5. Tô batendo 6. Tô batendo 8. Tô batendo 8. Tem uma panela. Puxa batendo, né. Tô batendo 6. Tem uma panela. 3 barra 5 ou 5 barra 5? 5 barra 5 1 Tarthão Preto ganha Toque Toque mortífero maldito Se tem alguma coisa em ele, deve ter alguma gracinha aí, mas sai os dois, não, não não. Se tem alguma coisa aí para dar dano, agora cara, a gente pode pintar esse maluco e bater, né. Agora vai. Vai. O que você vai fazer aí, meu querido? Vai. Cara, a mão está sensacional, né. A mão veio boa, veio land, faltou land para o cara também, o cara só está com três lands na mesa. Eu acho que não vai dar, queridão. Beleza. Beleza. Vamos lá. Quando as lendes vêm, dá certo. Vamos dar uma olhada aqui. Só numa paradinha, prepara-se para o jogo 2. Todos os meus bichos a voadores estão lá. Esse remover bicho que voa aqui é interessante, mas o que eu tiraria? Eu tiraria... Ele é um drop 3. O que eu tiraria? Para destruir uma e dar um de dano nas outras. Esse remover bicho que me parece interessante, cara. Ele ganha ao voar. Ilha 4 barra 2, cara. Cara, não vou trocar mais nada não. Vamos lá, é isso aí. É isso aí. Vamos ver. Vamos ver se vai. Caraca, maluco. Muita land. Também eu fico ignorante, né? Mas se ficar vindo land, mano... Ele vai primeiro, eu não compro. Vamos manter. Vamos ver qual é. É um de bicho bom. Já vem land, mais land. Aí me quebra. Vamos lá. Pelo menos ele já não fez... Mana bicho, né? Bota essa aqui, né? E faz isso aqui, ó. Caraca, veio mais land, maluco. Deus do céu. Deus do céu. As lendes vindo incansavelmente. As lendes vindo incansavelmente. Tem death death essa porra não. Tem só pós-vira. Mas o bom que já tem aqui, ó. Um 3 barra 5 pra ele. Pra ele, de carinho aqui. Já tem 3 barra 5 ali, esperando ele. Cara, como esse cara vai ser pra bloquear? Eu vou botar esse maluco aqui, mas eu vou bater primeiro. 3 barra 4. Ele perde os dois e eu perco o meu. Eu tô trocando dois por um. Todos os atacos. Beleza. Beleza. Agora eu vou botar esse maluco aqui. Atenção, maluco aqui. Vamos lá. É que se ele tiver alguma coisa pra cancelar, eu prefiro que ele, que ele, que ele prenda esse cara, do que prenda esse bicho que voa. Então se ele tiver alguma coisa de exilar ali, ó. 3 barra 3. Beleza. Ó, já tá ficando melhor a mão, né? A mão boa é um termo muito forte. Mas vamos devagar aqui. 3 barra 4, 3 barra 5. Ele tem 8 de dano. Eu tenho 9. Um bicho meu não vai morrer. E eu mato todos dele. Eu mato todos dele. Então vamos lá. Vamos bater com todo mundo. Um bicho vai viver. Vai ter que fazer troca-troca aí, meu querido. Morre dois, três. Não vai bloquear? Não bloqueou. É isso aqui. Cara, será que ele tem uma remoção no pain não, né? Vamos lá. Se ele tiver, a gente aprende. Sim bloqueei. Não tinha nada, mano. Vai ficar com a bunda de fora? Esse cara aqui. É tumulto e atropelar. 7. 7 é o que eu tenho. Eu posso adaptar esse maluco aqui. Já vai ficar cavalo. Já vai ficar cavalo. esse defende que voa, defende que voa, defende que voa. Calma aí. 4, 10, 13, 16. Eu bateria 16 nele. Se ele não bloquear, 16. Se ele bloquear, aqui já morre. Se ele parar aqui, o cara vai bater com todo mundo. Tem algum segredo aqui? Ah, esse aqui vai dar um de dano. Beleza. GG. Porra, a primeira vitóriazinha já fortalece. Até porque... Opa lá, né? Aqui tinha a cartinha aqui da recompensazinha lá. Beleza, resgatar pra ele. Porra, já são dois booster, ó. Já dá alegria, já renova as esperanças, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Consegui mais uma vitória, já tô feliz. Ganhar a gema é sempre bom, maluco. Ganhar a gema é sempre bom. Jogar primeiro sempre. Fica dependendo de uma land azul. Cara, não porque eu vou ficar dependendo muito de land. Vamos ligar. Pronto, agora já veio melhor. Já veio melhor. Já dá pra dar um counterzinho ali, ó. Dá pro final. Já dá pra dar um counter ali, ó. Eu vou deixar o counter up, mas... Se nem não adianta deixar o counter up, porque... Eu não vou ter onde botar, né? É mais jogo botar bicho. Se bem que esse bicho aqui adapta. Se bem que esse bicho aqui adapta. Mas ele só vai adaptar com 6, cara. Lá pra frente. Vamos botar esse bicho aqui, ó. Que legal. Vai. Vai, meu querido. Não. Agora vamos parar de comprar mana e começar a vir bicho aí, ó. Começar a vir bicho. Começar a vir bicho aí. No turno, ó. Já tá maneiro. Não é mais 5. O que que ele vai dar aí? O que que tá mirando na minha miniatura? Na minha miniatura, na minha criatura. 1, 3, vai! P! 2, vai! 2, vai! 3, vai! Esse cara tem alguma coisa de resposta aí pra fazer! Vai! 6, caiu! 5, caiu! 5, caiu! 6, caiu! o terreno quando entra virada é muito bom cara da tranquilidade vamos lá que que esse cara tem aí se bem que é preto né eu tenho remoção cachucuda o que você vai fazer aí queridão o desci o Deus seu e ele tá olhando a mão dele ali ó porque tá brilhando o deck dele lá e baixou já valeu já valeu é bom que o bicho de quatro vai ganhar mais um eu tenho esse já vale mas nunca funciona e ele tem uma mana de qualquer cor aqui né isso aqui é uma de qualquer cor e ele pode ter a paradinha branca para bombar ele tentar destruir meu cara só que eu vou fazer isso aqui eu vou descer isso isso aqui deixa uma mana sobrando e deixa uma mana sobrando o cara embora eu vou botar isso aqui seco barracinho e e aí e vira isso aqui beleza todos batos ataco show e vai Eu precisava de 7, não vai no próximo turno, controla, mas vai sim, talvez, vamos ver o que ele vai conseguir fazer aí, né, qual é o bichão que ele vai conseguir fazer, agora a cara tem 5 mano, baixou esse bichinho, beleza, vai maluco, faz alguma coisa aí. Ou não, pode passar também, não pode bloquear, tá, não pode bloquear, beleza, vai passar, isso é bom, cara, isso é bom, e aí vamos, vamos com todo mundo, se ele fizer alguma graça aí eu dou bagulho de mais 5 ali, eu tenho 5 mano, mas eu consigo fazer os 2, não consigo fazer os 2 não. Até o final do turno, filha da mãe, resolve, resolve que ela vai deitar também, ela vai bloquear, vai morrer, vai morrer, não tem problema nenhum, pode morrer. Avança, vai morrer, vai morrer os 2, a minha era mais parruda, mas vamos lá. Os bichos de voar não vieram agora, né. Beleza. Beleza. Ele vai conseguir segurar mais um turno aí, mas isso aqui foi bem bom, porque ele pode voar no próximo, e eu posso defender ele de qualquer paradinha ali, e aí, ele tá dando 4 total, não mata meus bichos todos, e eu mato todos os bichos dele. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todos. Cara, isso aqui protege absurdamente, cara. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu consigo proteger ele se o cara tenta fazer alguma gracinha, vai lá. Eu consigo proteger ele. Se o cara der Bolt, der alguma coisa ali, não vai arrumar nada. Vai! Outros portões ele controla. Portão... Dá 3. Só se ele tiver um counter, se ele tiver um counter... É maluco... Os bichos que voam não vieram. Mas o Mulligan foi importante, cara, porque... Eu não ia conseguir fazer as coisas e o bagulho ia ficar tenso. Cara, eu não vou mexer em nada não, vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Esperando o oponente. Caraca, tá de sacanagem, né? Ele vai jogar primeiro. É Mulligan nessa mão aí. Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Ele lá pelo menos também tá tenso, né? Se tá demorando pra passar... Ele manteve a mão. Eu vou fazer a mulligan. Caraca, uma land, cara. Uma land. Vamos ligar de novo. Vamos ligar de novo. Manter. Ele ainda joga primeiro, meu querido. É torcer pra vir drop 4 atrás drop 4. Pelo menos eu já tenho o adaptador dele. Pra ele ter demorado, ele deve estar com land na mão. Mas com só bicho alto. 2 barra 3, beleza. 1, 2 barra 3. Não mato o meu, mas eu mato. Quando ele adaptar, vai acabar tua festa aí. Me adaptar, vai acabar tua festa. Eita bolado de bater. Pode bater que eu vou deixar tu bater, mano. Gasta em erro, gasta em erro. Eu gosto assim. Gasta. Porra, vamos parar com essa parada de rimana aí, mano. Tem que ver os bichos. Chega de mana. Agora o bagulho vai ficar tenso. Se ele baixar mais um bichão aí, o bagulho vai ficar tenso. Visita. Na sua parte. Vamos lá. A partir daqui. Vai passar ou vai ficar? Vai passar ou fica? Cara, também esses poderzinhos também não estão colaborando né. Se ele pegou dois bagulho desse aqui, ele tirou um ano. Ele deu um splash, ele tá com três cores né. Tem que começar a pensar em fazer draft com três cores. Eu fico muito nessa aí de focar numa cor só. Agora meu irmão, tem que ser só draw bacana, porque a coisa vai começar a ficar séria. Land o cara tem, carta o cara tem e eu só tenho coisinha para botar. Se ele passar, porque ele tá com nada ali. Vai passar aqui ele não vai trocar. Vai passar, ele tá sem nada ali para dar tinta na parada. Eu vou bater, porque eu mato um dele. Ele não me mata. Eu ainda posso desvirar. Vamos lá. Vai entrar bonito. Só vou poder fazer uma das duas. Vou dar mais cinco para todo mundo. Um dos quatro. Ou um barrum. Mais cinco é mais interessante né. Se ele vier na ignorância. Vigilância e atropelar Tá tranquilo, favorável Ele não vai bater, porque ele é bobo Vamos parar com essa porra aí de mana Não tem canção não, só tem atropelar e vigilância Isso agora tá mais tenso, tem que parar de vir land Tem que começar a vir bicho Vai botar aí essa paradinha, vai comprar carta Tem que começar a vir bicho Tô pro seu grimório Durante seu turno, seu oponente perdeu pontos de vida nesse turno Você pode jogar cartas exiladas Causa um ponto de dano ao oponente Opa, não Não vai ser, beleza Pássimo Vai quebra né Ai quebra Isso aqui vai ser muito bom Vai ser muito bom Porque ele vai vir seco Vamos lá O que esse cara vai fazer? Cara, eu dei uma hora, eu podia ter batido com os dois Se ele bloquear, se eu tinha matado, eu ainda tinha desvirado Mas enfim, vamos ver o que ele vai fazer aí Vamos ver o que ele vai fazer Esse bicho dele está me incomodando absurdamente Ele já tem aqui três portões, né? Três portões Isso aqui é portão? Três portões Ai, mergulhar agora seria sensacional Passar Vai queridão Vai queridão Deus Ai vem Lens Ai me quebra Ai vem Lens Ai vem Lens Não pode vir Lens Não pode vir Lens Não pode vir Lens Tá pegando alguma carta pra fazer ali O que que ele tem aqui? Portão Tem esse bicho ai mano Três Ele pode fazer esse bicho aqui Esse 8 barra 8 Ele pode fazer esse 8 barra 8 Ai quebra o combate O que você fez? Isso é muito providencial Porque eu posso voar Ele já ataca? Não Voar Tudo bem que ele veio agora Que se ele tivesse vindo antes Eu tinha abaixado Eu tinha perdido tudo Eu tenho um Bicho E aí Porra, esse cara tem Não é possível que o cara tenha remoção pra cacete O cara já removeu um monte de bicho meu Eu não sei por que ele me botou esse 8 barra 8 ainda na mesa Eu não sei por que ele me botou Eu não sei por que ele me botou Eu me mata em 2 turnos, se eu não descer um bicho cavalo aí não. Vai chegar, vai escolher um ali. Caraca, comprar lend seguida não dá. Aí se você fica com uma lend na mão, não vem lend. Ai, Deus do céu. Tenso, tenso, tenso. Tenso, muito tenso. Tenso, 9 de dar. Agora, filho. Ele vai falar que não pode bloquear. Vou ter que ficar com 2 aqui. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Tentar sobreviver, né? Tentar sobreviver. Conseguir tirar meu bicho 5 barra 5. Cara, foi muito escroto. A remoção veio, o cara tirou onda. E só vindo, mas se eu tivesse bicho atindo um monte de bicho na mesa já. Vamos ver o que dá para a gente fazer um monte de bicho. Vai dar, Juju Juju Tá, vou falar que não pode bloquear É, um a um, tenso, 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 tenso Vamos pro jogo 3, cara, vamos pro jogo 3, é isso aí, tô com paciência não, vamos ver qual é Vamos ver qual é Vou jogar primeiro Ai meu Deus do céu Ai me fode Paciência Vamos lá Ai ai Ele fez mal, olha liga Fica Pode baixar aquele bicho que voa ali Vou baixar aquele bicho que voa ali Tchau 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 Tchau. 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 Caramba, bota pra voar. É bom. Beleza, colo as flores. Vou apagar 2 aqui. Só que ai meu compadre, eu não posso voar. Vou voar. Não está me dando certo. Eu não posso bloquear, ele vai dar um target. Só que ele leva 12. Não está me dando certo. 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 2 porrada do bicho de 8. Isso não pode ser sério. É isso ai meu irmão. Isso é Magic the Gatwin. Joguei mal para caralho. Eu tinha que ter baixado não de voar. Baixado um bicho grande desse ai. Ah, o cara está com todas as remoções do mundo. Ai não dá. O cara está com todas as remoções do mundo no deck. Não dá, não dá. Cara, remoção, remoção, remoção. O cara conseguia remover tudo do meu deck. Enfim. Paciência. Pera de gato. É, acabou. Enfim. Vamos pegar só 2 booster. Vamos lá os pacotes. Vamos abrir ai. Vamos ver se a gente pelo menos dar alguma sorte ai. Eu vou escrever agora. Vamos lá paciência. O que que nós aprendemos meus amigos? Agora isso aqui vai virar Vai virar Enfim, é isso aí Bem, rapaziada A gente vai ficando por aqui